Muito bem amigos do Sertão Central, vamos noticiar com notícias do nosso interior do estado. Portanto, pagamento de conta de três municípios como Irapuã-Pinheiro, Solonópolis e Bombassa. O repasse do pagamento dos três municípios foi afetuado no dia 30. Irapuã-Pinheiro foi antecipado o pagamento da saúde que foi para o dia 24 do mês. Portanto, a gente quer parabenizar o município de Irapuã-Pinheiro, o prefeito Luiz Caldenino Pinheiro por antecipar o pagamento com os profissionais da saúde do município de Irapuã-Pinheiro. Em Solonópolis, já é 89 meses, vezes consecutivas, de pagamento dos servidores realizados dentro do mês. O prefeito Eberstão Pinheiro, em Solonópolis, vem aí pagamento dentro do mês dos seus servidores do município de Solonópolis. Já em Bombassa, 88 meses de salários dos servidores em dia. Sempre dentro do mês, o prefeito Ecil do Filho, o prefeito de Bombassa, vem aí afetuando os pagamentos dentro do mês do município de Bombassa. Ecil do Filho também é um dos prefeitos que faz o seu pagamento do município dos servidores em dias. O prefeito de Senador Pompeu, Maurício Pinheiro, esteve na comunidade de Lima dos Pedros. O mesmo esteve acompanhando a construção da adutora da comunidade. Portanto, Maurício Pinheiro, fazendo aí, além do combate ao coronavírus, fazendo também acontecer as obras do município de Senador Pompeu. Vamos ouvi-lo, o que diz o prefeito, ele esteve na comunidade e a gente vai ouvir com relação à construção da adutora. Ele esteve lá e vamos ouvi-lo, o que diz o prefeito Maurício Pinheiro. Oito horas da manhã, nós mais uma vez aqui no Lima dos Pedros, acompanhando de perto a construção da adutora aqui dessa comunidade, que irá beneficiar Lima dos Pedros e também grande parte do Lima do Marcelino. Estou aqui também com o Clíber Nor, o construtor que ganhou a licitação da Funasa para construir 50 banheiros do município de Senador Pompeu. Aqui nessa localidade, junto com o Lima dos Marcelino, Lima dos Pedros e Lima dos Marcelino, irão ser beneficiados com 13 banheiros aqui nesta comunidade. São os kits sanitários da Funasa. É uma ordem de 500 mil reais que nós estamos investindo aqui no município de Senador Pompeu. Já construímos uma grande parte lá na comunidade de Patu, estamos construindo aqui, vamos construir também lá na Boa Vista do Distrito e outras localidades. É fruto de muito trabalho que nós estamos realizando aqui no município de Senador Pompeu. E para enfrentar essa crise que estamos passando, vamos usar mais Lima dos Pedros e Lima dos Marcelino, que estão recebendo investimentos na ordem de quase um milhão de reais em banheiros e adutora nesta região. Queria aqui parabenizar ao presidente da associação, Raul Neto, que também conduz esta comunidade. O meu muito obrigado a todos vocês. Um grande abraço ao pessoal do Lima dos Marcelino. Aí você ouviu o prefeito Maurício Pinheiro. Aí esteve na comunidade, nessa obra importante que vai beneficiar não só a comunidade de Lima dos Pedros, mas também a região. Portanto, parabéns ao prefeito Maurício Pinheiro, o prefeito de Senador Pompeu, que vem mostrando um ótimo trabalho aí à frente do município de Senador Pompeu. Em Piquet Carneiro, mesmo diante do combate ao coronavírus, o prefeito Bismarck Bezerra atende a necessidade da população do município de Piquet Carneiro. O mesmo recebe na comunidade de Variante. Vamos ouvi-lo o que diz aí o prefeito de Piquet Carneiro, Bismarck Bezerra. Então, vamos ouvi-lo o que diz o prefeito Bismarck Bezerra aí na comunidade de Variante. Bem, pessoal, aqui ao lado do nosso variador de Quim, representando aqui também da comunidade de Piquet Carneiro. Aqui, fazer referência também aos colegas outros variadores de nome, a Cláudia, o Antônio, nosso querido vice-prefeito Valíris. E logo em seguida, que deu problema na estrada, correram e solicitaram para que a gente pudesse aqui fazer um paliativo aqui na estrada. Aqui a gente está aqui na comunidade de Variante, onde aqui a sangria de um dos maiores assuntos do município fez com que a estrada se arrombasse, foi um volume de água muito, muito grande, não deu condição de passar nesse bueiro. Então, me comprometendo aqui com vocês, para que a gente fosse na sexta-feira, hoje é quarta, sexta-feira, eu venho com os equipamentos da prefeitura, com técnicos da prefeitura, secretário Nonato, pessoal da engenharia, para que a gente possa iniciar esse serviço aqui o mais breve e rápido possível, para que a comunidade de Ibicuã e região, as comunidades aqui da zona rural, não fiquem ilhadas e nem prejudicadas com o seu tráfego. Então, grande abraço, até logo mais. Aí você ouviu o prefeito Bismarck Bezerra atendendo a população do município de Piquiacarneiro, tanto na sede, nos distritos e também nas localidades do município de Piquiacarneiro. Ainda na cidade de Mombassa, o prefeito Esildo Filho e a prefeitura do município entrega uma ambulância OTI móvel e equipamentos através da prefeitura do município e também da Secretaria da Saúde. Vamos ouvi-lo o recado que diz o prefeito Esildo Filho, aí em qual ele registrou a entrega da ambulância e equipamentos no município de Mombassa. Estamos aqui nesse momento entregando a nossa UTI adquirida por recurso próprio do Tesouro Municipal, onde vem dar mais respaldo à saúde do nosso município, ao Hospital Antônio Anderal do Castelo, uma ambulância que, juntamente com ela, estamos entregando também os equipamentos, que vai dar um suporte, é a primeira UTI do nosso município móvel, onde a gente vai dar o suporte tanto para o tratamento dessa pandemia do Covid-19, como também vai ficar a discussão do Hospital Antônio Anderal do Castelo para dar suporte, caso for necessário, ao uso desse equipamento tão importante à nossa saúde. Então, aqui ao lado do nosso secretário de Saúde, Norberto, e ao lado do diretor do Hospital Antônio Carro, o que a gente entrega nesse momento, é esse equipamento para a saúde do nosso município. A gente quer parabenizar, mais uma vez, o prefeito Assildo, por mais essa ação na área da saúde, entregando essa ambulância e equipamento na área da saúde. Portanto, parabéns ao prefeito também de Mombassa, Assildo Filho. Segundo informações do site Manolito Post, o prefeito de Quixadá tenta apossar de auxílio emergencial e afirma que lutou para conquistar um benefício do governo federal. Portanto, vamos ouvi-lo através do site Manolito Post, o prefeito falando com relação ao auxílio emergencial. Daqui a dez dias, é uma explosão de casos de contágio pelo coronavírus, pela simples posição de pessoas de vários bairros, de vários distritos, ao mesmo tempo, formando uma fila de alto risco de contaminação, formando um aglomerado de alto risco de contaminação. E realmente não tem como evitar, porque nós não podemos fechar a caixa, porque as pessoas precisam do dinheiro. Nós lutamos por esse dinheiro, nós lutamos por esse auxílio. Esta matéria foi uma matéria que foi ao ar no site do Manolito Post, TV Manolitos. Aí você ouviu o recado do prefeito de Quixadá, Hilaro Marques, falando sobre o auxílio emergencial aí no município de Quixadá. Eu queria pedir para que você possa seguir a nossa página, se inscrever no nosso canal, automaticamente você vai receber notícias da sua região. Portanto, um ótimo final de semana. Hoje é o Dia do Trabalhador e a gente quer parabenizar o Dia do Trabalhador, dia 1º de maio. Portanto, a gente agradece a todos vocês, trabalhadores, e vocês que também acompanham o nosso trabalho. Vira o Belo com exclusividade para o Giro da Cidade. Tchau. Tchau.